Fala galera, beleza? Eu sou o Vini e hoje aqui neste canal você vai saber o motivo do porquê o Capitão América não conseguiu levantar o martelo do Thor lá em Vingadores, a era de Ultron, galera. Então aqui eu vou comentar pra vocês o porquê dele não conseguiu... Tudo bem. Porque eu imagino que assim como eu, muita gente deve ter saído do cinema e deve ter pensado, mano, porquê que naquele filme dos Vingadores o Capitão América não conseguiu levantar o martelo do Thor e nesse filme ele conseguiu levantar? Não sei. Então é isso, vamos comentar agora pra vocês. Bom galera, então agora vamos desvendar este grande mistério. E assim, não é uma suposição, não é humor, não é nada. Foi o diretor de Guerra Infinita aí e de todos os Vingadores, né, que deu essa informação. Foi, se eu não me engano, o Anthony Russo que deu. Foi um dos diretores, né, que vocês sabem que são os dois, enfim. O Anthony Russo deu essa informação aqui, eu vou ler pra vocês agora na íntegra. Em nossas cabeças ele era capaz de empunhá-lo. Ele não sabia até aquele momento em Era de Ultron quando tentou levantá-lo. Naquele momento o Capitão percebeu que poderia levantar o martelo, mas por causa de seu senso de caráter e humildade e por deferência ao ego de Thor, ele decidiu não fazê-lo. Então aqui temos o motivo total de por que que o Capitão América não levantou o martelo, né, do Thor nos Vingadores, a Era de Ultron. Vai lá, Capitão. É simples o motivo, cara. Ele era capaz, ele era digno desde aquela época. Se eu não me engano, eu acredito que o Thor naquela época também, quando o Capitão América já tentou tirar, ele viu que conseguiu levantar, ele já viu. Eu acho que talvez eles jogaram isso no filme pra galera dar atenção, mas acabaram não prestando muita atenção ou não pegaram a ideia. Que foi justamente isso, eu acho que o Capitão América deu essa dica pro Thor, falou, olha, eu sou digno, mas eu não vou levantar aqui e tal. Tanto é que no filme dos Vingadores Ultimato, quando ele pega e empunhala o Mijornir, o Thor, ele, né, não tem surpresa nenhuma. Ele fala, eu já sabia. Talvez naquela cena já era tudo planejado pro futuro da Marvel aí e a gente acabou não pegando. Então tá aí o grande motivo de por que naquela época ele não conseguiu e por que agora ele conseguiu. Na verdade, ele sempre foi digno, ele sempre foi capaz de conseguir levantar, só que por respeito, podemos dizer assim, ao Thor naquela época, ele acabou não levantando. E agora, nessa última guerra, ele viu que seria necessário, que precisava e aí ele pegou e deu aquela porrada absurda. Que foi um dos grandes ápices que a gente teve aí em Vingadores Ultimato, rapaziada. Então, esse é o motivo, tá simples assim na nossa cara e a gente acabou deixando passar. Então é isso, galera, esse foi o vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal se você é novo. Não esquece de me seguir nas redes sociais, vão estar todas aí na descrição também. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever, deixar seu like, me seguir. É nóis, tamo junto, valeu! Não esquece de se inscrever, não esquece de se inscrever.